Vem pra curar, querido. Vamos sempre para se pôr um pouco, é o nosso dia de seguida. Pai, eu quero te amar Durante o teu coração E me amarei aos teus bens Mas pera, eu quero estar, Senhor E te amará com tudo que eu sou Te amarei, aleluia 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 Amém. Dê uma salva de palmas a Jesus.